Oi, eu sou a professora Yane Licurdo, sou professora de Português e Arte aqui do Alfredo e a gente começou a pensar no Pala, no Festival de Arte, porque esses meninos são muito criativos, cada trabalho que eles fazem, eles são maravilhosos. Então a gente resolveu criar esse momento para que eles divulguem as artes deles, para que eles se apresentem e estejam aqui brilhando e mostrando para as outras turmas aquilo que eles são capazes de fazer e como eles nos orgulham na arte deles. Exato. E no caso aqui da escola estadual em tempo integral ao Presbiscita Filho, mais do que nunca nós nos preocupamos aqui em estimular esse potencial artístico e cultural e também o literário por parte do nosso alunado. Em Macaíba está faltando essa fomentação no setor artístico e cultural e cabe às escolas estimular isso em seus alunos. Então o Alfredo Mesquita dá o passo inicial com o Primeiro Fala, que é o Festival de Arte e Literatura do Alfredo. E aí nós contamos com o talento e a criatividade dos nossos alunos para brilhantar esse evento. Nós tivemos as categorias de música com canto, instrumento, teatro, dança. A ideia é que nas próximas edições eles também entrem com artes plásticas, artes visuais, desenhos, quadrinhos, documentários. A expandir o projeto para outros tipos de arte. Então gente, estamos aqui hoje na escola Alfredo Mesquita. Estamos desenvolvendo hoje o Fala, que é o Festival de Arte e Literatura. Então foi o momento que nós escolhemos para mostrar os talentos que os nossos alunos têm. Na arte, na dança, na música, na literatura. E hoje é justamente esse espaço para que eles venham aqui, para que eles possam mostrar o trabalho que eles desenvolveram durante o ano. Então são várias apresentações musicais, nós temos apresentações teatrais. O pessoal que articulou espaços desenvolvidos vão apresentar hoje música aqui na nossa escola. A gente é assim, temos tanta coisa em comum, você tem mais em mim. E para você não sou mais assim, tão forte como a noite. É uma avaliação perfeita como o dia. Para todos os talentos da escola. E para todos os talentos da escola. Eu queria poder mudar todas as plantas do seu jardim. Antes de te acordar. Eu só queria um pouco mais de tempo para me acostumar. Eu gostava tanto de você, amor. Bem, meu nome é Elvis Gregory. Sou do segundo ano do ensino médio. E eu acho esse evento muito importante pelo fato que é uma porta para se abrir para os alunos. mostrar os seus talentos, seus dotes e assim para um público que é a primeira vez ter uma plateia, um feedback, saber como uma plateia reage ao conteúdo que produz. Eu acho isso muito importante para as pessoas. Você acredita que um evento desse, uma ação dessa na escola facilita a descoberta de artistas, estímulo, eles criaram os espaços dele, contribui? Sim, eu acredito muito. Por exemplo, atuação, música, pessoas que cantam muito bem podem se descobrir assim com o público e assim gostar de lidar com o público. Obrigado. Ao me apresentar aqui, eu consegui não me sentir livre com tanta inspiração, mas foi o que eu consegui apresentar. Eu apenas pensei se eu poderia ou não, isso me veio na cabeça muito antes de o festival acontecer, eu fiquei pensando, eu vou lá e vou mostrar os meus talentos. Então, não só desenhar quanto cantar, eu consigo sim. Então, foi isso que eu imaginei quando eu soube que o festival ia ser realizado. Elias, deveria acontecer mais vezes? Sim, porque os alunos que estudam aqui têm essa oportunidade de mostrar os talentos, não só de, sei lá, jogar futebol, tantas outras coisas relacionadas à arte também, poderiam ser mostradas. Então, isso poderia ser uma oportunidade única, não só aqui dentro da escola ou fora dela. É uma porta para os novos artistas? Sim, porque os alunos que estudam aqui têm a oportunidade não só de se mostrar como aluno, e sim como um jovem talento, como diz a escola, que ele tem que ser protagonista, tanto dentro da escola ou fora dela. Obrigado, Elias. Muito bom. Você vai ver, vou te se apreender, você vai reclamar e faz o melhor com o meu suco, é constantemente para o meu suco, é constantemente para o meu suco. Ele é um reino. Simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um lindo E mostrar contigo Tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um lindo E mostrar contigo Tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu te amo Aplausos 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 Me explique uma coisa Eu não consigo entender Tentei que eu não consigo entender Porque foi embora Quem me deixou falar Quem me deixou explicar Amor, não foi essa minha intenção Não queria machucar o teu coração Preciso de você pra caminhar Se você não consigo respirar Respirar Ser ou não ser, eis a questão Será mais nova se cortar na alma Pedrados, fechados, com destino feroz Ou pegar em armas contra Mágica angústia Com bater no tabu Morrer Dormir Talvez sonhar Mas O sonho que vem, o sonho da morte Depois temos fugido do mundo da vida Nos ouvir E sonhar Pois Quem apontaria Os Açoitos e sucos de um filho A A fronta do opressor Desde tempo e orgulhoso As contadas do amor As delongas da lei E a prepotência do governante Sendo que A gente pode Contra Sessem E paz Na fronta do sul Pois Quem apontaria Suando O barco Que geressou Uma vida civil Se não entender Algo após a morte Um país No qual Ninguém jamais Reveceu Pois Não joga em paz Pois A reflexão Nos quais Todos nós Compartam Assim A força natural De uma decisão Se torna assim Quetida Assim As recadas de vigor e coragem São repetidas de mares E saem do seu fim Assim Perdem seu nome de ação Se chama Parionete O mundo Se modificando E com estes As relações Entre os indivíduos Em sociedade Também Porém Ainda é muito forte Alguns papéis Em ordem De ser associados Ao feminino E ao masculino A mulher O espaço De lá Podemos perceber O quanto o mundo doméstico Dos afazeres de casa São tratados como obrigações Unicamente Feminina Mesmo Quando estas Realizam É uma profissão remunerada O patrão de beleza Ainda é reinante Cruel Impositivo E rígido A mulher É considerada Bonita A partir da perspectiva De nossa sociedade Magra Alta Cabelo liso E longo Além de apresentar As características Psicológicas Como Delicada Sensível E recatada Ao contrário Ao homem Em espaços Da rua Este tem que apresentar Como um indivíduo Piscamente Musculoso Valente Corajoso E forte Por peso Para se firmar Até violento Isto fica muito claro Em um ditado Por culacadinhos Homem não chora Mas estamos progredindo De forma lenta Mas ainda assim É um progresso As pessoas Hoje em dia Pode até não parecer Mas elas têm A maior liberdade Para ser o que elas Quiserem ser Ainda não Nós aqui Temos O que nós fizemos Independente De quem Acha Certo Seja você mesmo Não Que importa Para a pessoa Boa tarde Projeto de vida E coordenação Da área de humanas Sarum É nosso aluno Meu aluno Especificamente Da disciplina De história Está compondo Comigo A eletiva Intitulada De Briga de marido E mulher Se mete A colher E esse é um momento Esse é um espaço De reflexão Acerca Dos grandes problemas Que a sociedade Ela tem nos demandado Na atualidade A escola Ela não pode se furtar De discutir Questões Que refletem Por exemplo Na violência de gênero Que está posto Aí pela mídia Então Nessa eletiva Nós nos dispomos A discutir O que é feminicídio A lei Maria da Penha O que se entende Por papéis Do masculino Do feminino E o que é negativo Nisso A hierarquização Esse espaço O fala Hoje Ele está ocorrendo Em alguns trabalhos Ele não deixa De ser um reflexo Do que nós trabalhamos Em sala de aula Então por exemplo Os meninos Que vieram com Uma apresentação Brilhante Acerca da mídia A sociedade E a manipulação Eles vêm trabalhar Eles vêm nos fazer Questionar Acerca De como O homem Ou os papéis Relacionados ao masculino E a mulher E os papéis Relacionados ao feminino Eles estão Sob forte pressão Da sociedade E como esses indivíduos São manipulados Frente a tudo isso É um momento Muito rico Para a comunidade Escolar É um momento Necessário E é um momento Que precisa De replicabilidade É um prazer Estar trabalhando Nessa instituição Sobretudo Nesse formato E que mais espaços Como esse Se reproduzam No decorrer Que eu venho aprendendo Nessa eletiva De Sumara Sob feminicídio Em briga de marido Mulher Medicina Culher É que eu estou Muito grata Por fazer parte Dessa nova geração De homens Que eles não olham Para as mulheres E vejam Com grande diferença Porque tipo Somos todos iguais A mulher Ela pode sim Trabalhar Nas áreas Que o homem Trabalha Assim como Os homens Também podem Trabalhar Nas áreas Das mulheres Tem homens Que cuidam Das casas Tem mulheres Que vão trabalhar E eu olho Muito isso E acabo Ficando muito feliz Porque eu creio Que a gente Pode sim Mudar o mundo Tipo Não vai ser Da noite pro dia Não vai ser Do ano Pra o outro Mas se a gente Lutar A gente pode Conseguir esse respeito Porque somos Todos iguais Obrigado Obrigado Aplausos